O Superior Tribunal de Justiça reconheceu o trabalho de um aeronauta como especial. Ele comprovou que esteve exposto a uma atividade nociva no ambiente de trabalho de forma permanente. Quem trabalha exposto a agentes nocivos, que são aqueles que podem trazer ou causar danos à saúde ou à integridade física do profissional, como ruído ou calor de forma contínua, tem o direito à aposentadoria especial. Ela reduz o tempo de trabalho, que pode ser de 15, 20 ou 25 anos, dependendo do tipo de exposição sofrida pelo trabalhador. Baixas temperaturas, agentes biológicos, agentes químicos, e tudo isso é considerado para aferição da atividade daquele trabalhador e se aquele trabalhador, de fato, está exposto a condições ambientais especiais. A Lei nº 8.213, de 1991, previa aposentadoria para categorias específicas, mas a Lei nº 9.032, de 1995, retirou esse artigo. Desde então, o trabalhador precisa comprovar se a atividade que exerce é insalubre ou perigosa para garantir o benefício. Um aeronauta alegando que trabalhou em condições de pressão atmosférica anormal durante muito tempo, pediu na Justiça a conversão da aposentadoria normal em especial. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu que o trabalhador ficou exposto a um agente nocivo por mais de 16 anos e que, por isso, atende os critérios para o benefício, mesmo após 1995, quando a legislação foi alterada. O INSS recorreu ao STJ alegando que não é possível esse reconhecimento, já que a pressão atmosférica anormal não justificaria a especialidade do período. A primeira turma negou o recurso do INSS. O relator-ministro Napoleão Nunes Maia Filho explicou que, com a alteração na legislação brasileira, que especificava a aposentadoria especial para determinadas categorias, tornou-se necessário provar a exposição à atividade nociva, insalubre ou perigosa de forma permanente, o que foi feito pelo trabalhador nesse caso.